Olá galera, olá galera do YouTube, aqui é Anderson do Grupo Nova.org Eu estou aqui para mais uma videoaula para você Veja, para você que precisa de um e-mail marketing eficiente Então deixa de lado tudo o que você viu na internet Fora o que eu vou mostrar para você O que eu vou mostrar para você é um programa Que se você comprar pelo link que está abaixo aí Você vai pagar apenas uma vez esse programa A licença não é uma licença muito cara Eu comprei esse programa e eu tenho obtido resultados maravilhosos com esse programa Então você tem um desconto Se você for direto no site, você vai aumentar o valor em torno de 10% a 15% Dependendo do produto até 20% Se você comprar pelo link abaixo, você tem 10%, 15% até 20% Dependendo do que você for comprar lá no site É o seguinte, o que eu quero mostrar para você é esse programa aqui Veja como ele funciona Vou continuar aqui a divulgação Para você ver como esse programa funciona Esse programa, ele entra no site da pessoa Você vai digitar as palavras sites, as palavras chaves Colocar divulgar em site, escrever o que você quer que ele divulgue Ele entra no site das pessoas, procura a página de contato das pessoas E envia aquilo que você solicitou a ele Então veja que aqui ele está procurando E aí ele vai procurar a página de contatos E vai enviar o seu contato, aquilo que você quer divulgar Então veja, já divulguei 23 sites E ele extraiu 57 e-mails válidos Dentro daquilo que eu pedi como palavra chave Então veja que interessante Vou começar do zero de novo Para mostrar para você como funciona Então veja Vou fechar aqui o programa Ok Fechar minha página da internet E agora vou abrir novamente o programa Ok Aqui está o resultado anterior Se eu quiser salvar esses e-mails eu salvo Se não, eu não salvo Esse programa aqui Além dele divulgar nos sites Ele extrai e-mails Ele cria lista Ele cria e-mails para você enviar o e-mail marketing Então veja Não quero salvar esses e-mails E aí ele vai aqui E-mail aleatório Você pode pôr no vol .com.br Uma senha Se você quiser deixar aleatório Ele vai criar E ele vai salvar O seu e-mail aqui Para você poder enviar Você pode fazer Quantos e-mails você quiser E você vai poder enviar os seus e-mails Sem ser bloqueado Aí você envia e-mail marketing Você escreve aqui Deixando o recado Para o pessoal de contato Tá Você escreve uma divulgação ali Envir através desses e-mails que você criou Você pode também adicionar e-mails que você Aqui ó Você pode criar suas listas Você pode adicionar e-mails que você criou No IG No vários servidores Você coloca ali como o pessoal vai estar entrando E eles vão estar Opa Já está divulgando nada ali Eles vão estar entrando ali Dentro do IG E enviando o seu e-mail e tudo mais Ok Então como você faz aqui Só que a ferramenta mais essencial A melhor deles É essa aqui gente Veja É divulgar em sites Clica divulgar em sites Vou excluir os e-mails que estão lá Coloquei aqui uma propaganda de um link Ok Da Hotmart De um produto meu Que eu vendo lá Coloquei palavras-chave Aqui eu escrevo Pesquisar site por palavra Por palavra Ou você põe pesquisar um site específico Ou site salvo no arquivo E aí eu coloquei as palavras-chave Aqui separado por espaço Conforme está a instrução Coloquei meu nome Meu e-mail O host link Da Hotmart No caso Assunto Aqui eu vou estar mudando esse assunto Como Ganhar Dinheiro Importante De No Revenendo No Brasil Para Empresas Isso aqui é um Importador Para Empresas Então é um curso Intensivo Muito bom Que vai ensinar Empresas Estar dentro da lei As empresas importarem Dentro da lei Aí eu venho aqui em opções Aguardar 10 segundos A cada 4 sites pesquisados Isso é importante Deixar um tempo Para o Google não bloquear Não pesquisar As sites Já tem sido pesquisados Antes Pronto Acabei de pesquisar Alguns Não vou querer mandar e-mail Para as mesmas pessoas Salvar E-mail Extraído Automaticamente Não Usar pesquisa rápida Eu coloco Eu deixo não Porque ele procura mais A página de contato Dentro do site Se eu colocar Usar pesquisa rápida Ele vai colocar O site Mais Contato Ponto 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 Quantidade Se você quer Ah não Só sem pesquisa Já está bom Ignorar sites Com código de verificação Se você colocar isso Muitos sites Você não vai divulgar Porque ele solicita Para você digitar um código Se você colocar Não Ele vai pedir o código Aqui na tela Do próprio programa Você digita E o e-mail é enviado Ok Ignorar blogs Se você não quer divulgar Em blog Então você coloca aqui E utilizar navegação segura Isso é muito importante Porque senão ele pega sites Que tem vídeos Então vamos lá Eu aperto ok Pronto Automaticamente Começa a divulgação Vou tirar aqui Aqui não exibir imagens Para aumentar A velocidade Melhorar a velocidade A divulgação Aqui Já divulgou em um site Já pesquisado Já pesquisado Qual foi o site Que ele divulgou Ele está com vários Que já tinha sido pesquisado Quando eu entrei Aqui para mostrar Para você Foi esse aqui Na veja E-mails extraídos Ok Então vamos lá Veja que ele já está Divulgando Ele está entrando aqui Deixa eu ver se eu consigo Desselecionar isso Enquanto ele está Não Funcionando Ele não Quando ele está em funcionamento Ele já não tirou Essa opção Aqui Olha lá Pediu código de verificação Então eu vou Digitar aqui Aperto ok Ele divulgou Nesse site aqui Ok Então veja que já está Como enviado Aqui Enviado Código digital Então é isso aí É para mostrar Esse produto Para você Que eu entrei No Youtube Espero que você goste Vá Visite o site Tem um programa Só para você divulgar No 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 Facebook Tem um programa Para você divulgar No Twitter Tem um programa Para você divulgar Naquele Bom Enfim Em vários Sistemas Que você pode Estar divulgando Ok Forte abraço Para você Deus te abençoe Espero que você goste Desse programa Porque tem feito A diferença Nas minhas vendas Que você goste Que você goste Que você goste